E aí ó, já não lembra desse piauzinho aqui ó, tá fazendo o filé dele aqui em casa aqui, piauzinho lá do rancho do Codó, lá do rancho dos meus amigos aí, tá tirando o filé desse piau aqui ó, ó, dá um cortinho aqui ó, faz isso aqui ó, eu não gosto de cortar, tirar assim pessoal, pesquei lá no rancho do Codó, e aí Codó, filé do piau, e a mulher já tá com vontade de comer peixe já, você acha que a mulher gosta de peixe? Só que esse já tá congelado né gente, eu não gosto de fazer dele congelado que é muito ruim, duro, quando ele tá fresquinho é melhor, mas a gente tira também gente, porque nós aqui não tem tempo ruim não, já tá com vontade de comer né gente, fazer né, só que ele tá congelado, vou ter tirado mais cedo, muito ruim mesmo, não gosto não Olha que delícia gente, olha que delícia de filé de piau, top né gente, uma parte já saiu, guardar aí que eu vou, ah não, tá aqui, agora o outro lado, bora bora pronto, mais outro, não sobrou nada, só carcaça do bicho, aquele filetinho né gente, agora, tá aqui pessoal ó, só fazer esse aqui ó, fininho, tá nos barulhos aí do, largura da lama da faca gente, ficou alto pra mim gente, mas dá pra fazer, até criança come, e aí Jean, vai um filézinho de piau aí, o que que você acha, como ficou esse filézinho aí, ficou bom ou não? ficou bom ou não? ficou bom ou não? Olha a pedrinha barulhenta, barulhenta, o negócio segurando, Agora pessoal, só esse aqui Torresmin Que delícia Agora o outro né gente Aqui gente, eu peguei a plástica, quase não precisa nem de olhar Deixa a faca encostar bem, até chegar no couro A faca não corta o túnel, ela para lá É muito prático, bom, qualquer pessoa pode comer E aí Tá pronto o filé gente Porque minha mulher não comeu peixe esses dias Tem só dois dias que ela comeu peixe Agora vem os temperos, pompeiro Pimentinha calabresa gente, que beleza Salzinho de parrilho Aquele limão lá do rancho do Codó É lá da casa dele não é Luiz? É Com a mão mesmo pessoal, aqui tá limpinho minha mão Deixa o negócio marinar aqui Entra bem na carne Só quem comeu vai saber o tanto que isso aqui tá bom Prontinho Prontinho, deixa agora Ó o filézinho do Piau gente, ó Tem muito tempo lá no campo peixe Tem muito tempo lá no campo peixe Esse aqui é o mandizinho Que eu peguei no vídeo anterior que eu fiz aí No final de semana passada que eu pesquei E aqui tá o óleo pra fazer o chiadão Com o arrozinho branco Será que vai ficar bom? Olha o chiadão aí gente, ó Filé de Piau Olha aqui Aí Jean Tamo aqui em casa aqui ó Fazendo um filézinho de Fritando um filézinho de Piau Aqui ó Mulher já tá com vontade de comer peixe Tem muito tempo que ela não come Olha aqui Como é que fica no negócio Trouxe só um Piauzinho daqueles Então tô aqui fritando ele aqui ó Sente o cheiro daí Deixa meus amigos ó Arroz branco Saladinha de tomate E o filézinho E é isso aí minha gente O vídeo de hoje Foi esse filézinho aí Olha que top Chama na boca E até o próximo aí pessoal Foi aí Tirando o filézinho do Piau aí E fazendo o frito dele aí E aí E aí